Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Hoje eu trago uma receita para vocês, ó, vocês que estão procurando fazer uma carne moída perfeita para estar recheando pastéis, coxinha de carne moída, está fazendo aquele bolinho de empim recheado com carne moída, com aquela carne moída bem saborosa, então você está no lugar certo e hoje eu vou estar explicando para vocês como fazer do meu jeitinho aquela carne moída bem saborosa e sequinha, igual essa que está aqui, ó, olha, bem sequinha, saborosa, tá? Olha que maravilha, ó, então, vem comigo, passo a passo direitinho para vocês.